Clariola na goça Clariola na goça Deixa de moda, menina Vem sambar Clariola na goça Brilho da lua te chama Vem sambar Pega na barra da saia, menina Vem sambar O vento da saia rodada Faz a poeira levantar O bagode para a noite Pra quem é de serenar Se tem bamba no terreiro Canta até o sol roia Se tem bamba no terreiro Canta até o sol roia Clariola na goça Deixa de moda, menina Vem sambar Clariola na goça Brilho da lua te chama Vem sambar Vem gente de todo lado Embalada na canção Dá dinheiro pendurado Vai do pé a marcação A batida no compasso Tem raiz no coração É tagoda animado Segura o pagode na palma da mão Clariola na goça Deixa de moda, menina Vem sambar Clariola na goça O brilho da lua te chama Vem sambar Vamos saravar, São Jorge Segura Clariola na goça Clariola na goça Vem sambar Alô, seu Zé Clariola na goça O brilho da lua te chama Vem sambar Rima, ponto!